Quando a gente ama, tem que ser pra valer, para não chorar, para não sofrer. Já amei na vida, mas amei brincando, acabei sofrendo, acabei chorando. Quem tanto me quis, hoje tá feliz, tem nova paixão, trocou por amor, o meu desamor. Indecisão, por nossa ilusão, aquele coração, tantas vezes feliz. E hoje sofrido, chora arrependido, este amor que perdi. E hoje sofrido, chora arrependido, este amor que perdi. Quando a gente ama, tem que ser pra valer, para não chorar, para não sofrer. Já amei na vida, mas amei brincando, acabei sofrendo, acabei chorando. Quem tanto me quis, hoje está feliz, tem nova paixão, trocou por amor, o meu desamor. E indecisão, por nossa ilusão, aquele coração, tantas vezes feliz. Quando a gente ama, tem que ser pra valer, para não chorar, para não sofrer. Já amei na vida, mas amei brincando, acabei sofrendo, acabei chorando. Obrigado. Obrigado.